Mano, hoje a gente tem muita grana aqui no CSGO.net, rapaziada, 520 dólares E hoje eu vou passar umas dicas do que é melhor fazer com 520 dólares se você só quer abrir caixas Mano, vamos abrir as melhores caixinhas que eu acho pra gente abrir com essa grana aqui do CSGO.net Eu selecionei algumas caixas, tem várias e várias caixas boas aqui no CSGO.net Mas nesse vídeo aqui eu selecionei algumas dessas caixas, tá ligado? Eu não selecionei todas porque não vai dar pra gente abrir todas Mano, são as caixinhas, rapaziada, eu vou falar algumas, tá? Richard Mali, Samurai, Bear Brick, Brilliant, são caixinhas excelentes pra gente abrir com essa grana que a gente tem aqui no CSGO.net, beleza? E diversas outras caixas que eu vou abrir durante esse vídeo, beleza, rapaziada? Então, vamos que vamos É isso mesmo, o CSGO.net é o maior e melhor site de aberturas e caixas do mundo Deposite no CSGO.net com o código ESRNINJA e ganhe 35% de bônus e ainda ganhe brindes garantidos Pra esse mês, são 600 brindes para os primeiros 600 formulários Link na descrição Salve, rapaziada, aqui é o Nins dessa vez, galera, estamos aqui no CSGO.net com 520 dólares, rapaziada Muita, muita grana, rapaziada Mano, vamos partir, moleque, vamos partir pra gente abrir essas caixinhas, rapaziada Vou começar aqui, ó, caixinha Richard Mali, rapaziada Vou abrir umazinha só, mano, olha aí essa caixa Tem até medusa, mano, de 1700 dólares Várias e várias skins Viu uma MacDead Stalker pra gente, rapaziada Primeira caixa que a gente abriu Não deu muito bom, mas tá tranquilo Richard Mali, vou partir pra caixa Samurai Vou abrir também uma Essas caixinhas aqui, eu tô usando pra gente aquecer, tá? Servir em alguma coisa boa, excelente Mas aqui a gente tá meio que dando uma queimada Estamos aquecendo, ó, viu? 21 dólares a Glock Neonor, sem problema nenhum Bear Brick, 39 dólares Caixas boas pra gente dar uma aquecidazinha Porque se vinha alguma parada boa, alguma porcentagem alta de ganho A gente vai ganhar, tipo, papo de 400, 500 dólares Até o momento, nada muito interessante Essa Brilliant, essa aqui é boa Eu vou abrir até mais uma dessa caixinha aqui Ai, papai, essa caixinha é muito boa, véi 37 dólares O Supreme Stream pra mim tá excelente Gastamos 46, gastamos mais, né? Mas tá bom, velho O Supreme Print Stream tá excelente pra gente, velho Nossa, bem que podia ter ficado na Kissy Haranet, né? Kissy Haranet deve ser muita grana 250 dólares Deu 31 Mano, vou meter aqui 4 Brilliant, rapaziada Vambora, molecote Tô confiando, hein? Full Injector, Draco Print Stream, Glock Gamma Doppler Ó, deu 209 dólares, velho A gente gastou 187, tá bom, velho Vamos abrir mais duas caixinhas dessa Brilliant Essa caixa é muito aprovada, velho Muito boa, velho Já vi umas pessoas abrindo dessa caixa e ganhando uma graninha Eles é 51 Dertal, velho É maneiro, 54 dólares Muito maneiro, por sinal Beleza, sobrou 46 dólares, rapaziada Dá pra gente meter aqui, pra gente tentar recuperar um pouquinho Vamos meter aqui Não, duas Richard Miley não dá Mas vamos abrir uma Richard Miley Foi a caixinha que a gente menos ganhou grana, né? Viu uma MacDev Stalker de 9 dólares Vamos ver se dá uma melhorada agora 5-7 Copper 12 dólares 9 dólares Beleza, vamos vender e abrir mais uma em modo rápido Tranquilo Atomic Loy Rapaziada Já aquecemos Não ganhamos muita coisa interessante Vou ser bem sério pra vocês Vamos ver quanto que a gente conseguiu fazer de grana E agora a gente vai partir pras caixinhas que eu falei pra vocês Dos nossos 500 dólares Estamos com 416 Tranquilo Perdemos aí mais ou menos 100 dólares É essa sequência aqui de caixas, rapaziada Vamos lá Reach Pirâmide Hand Status Light Rawls Aí vai as outras, né? Mas olha, ó Templar e Colossus, rapaziada Vamos focar em duas caixinhas aqui, tá? Vou abrir Cara, é uma dúvida Ou famoso tanto faz, tá ligado? Eu acho essas caixinhas muito boas, tá ligado? Mas eu vou meter aqui duas Light Rawls Não dá pra gente abrir duas logo de cara Mas eu vou abrir umazinha só Se vir em Profit A gente Saca Tá, veio uma Mugul 138 dólares Não deu Profit Vamos vender pra gente abrir mais uma Cara, eu tô arriscando muito nessa caixa, tá? Opa, a Kirrabari, hein? A Kirrabari é interessantíssimo 388 dólares Pagou e pagou bem Dá pra gente meter, ó Voltei pros meus 510 dólares Dá pra gente abrir duas agora Mano, essas duas aqui Se vir uma Kirrabari Uma Luvinha Uma Faquinha Excelente É uma Icarus Phil E uma Nakwad Não, passou Hum, uma Hydra Nossa Veio aqui que puniu na Hydra, tá? Eu pensei que ia vir a Icarus Phil Mano, a Icarus Phil era 400 dólares, moleque Aqui que puniu, rapaziada E agora veio uma Twilight Galaxy 154 dólares Não foi interessante Puniu Foi naquela caixa que a gente abriu Vamos abrir uma Rending Cara, aqui a gente tá muito perto E a gente perdeu muita grana, tá? Nossa Veio uma Smoke Dá pra gente abrir mais uma, pelo menos Vem embora Nossa, temo cal, velho 100 dólares 100 dólares virando 30 21 Meu Deus do céu Sobrou 60 dólares Não tem muito que a gente fazer, rapaziada Vou tentar isso aqui Fazer virar um 10X Uma talãozinha Casey Harned Vamos ver, né? Às vezes É, não virou, rapaziada Nossos 520 dólares Foi de ralo Era pra mim ter tentado outras opções Que a gente tinha feito Os 510 dólares Do nosso saldo Vou ter que usar Algum saldo que eu tenho aqui disponível, velho Vamos vender algumas coisas Que eu tenho aqui Pra gente tentar recuperar essa grana Se eu conseguir recuperar, velho Excelente, velho Vamos ver Agora a gente tem que fazer algo Perto dos 1000 dólares, rapaziada Por aí É, literalmente A gente tem que fazer 1000 dólares Eu vendi algumas coisas Tô com 510 Tranquilo A gente tem que fazer mais ou menos 1000 dólares agora, rapaziada A caixinha que a gente vai tentar fazer 1000 dólares Vamos abrir Nossa, aqui não Cara Vamos abrir umas 3 dessa daqui Dá pra abrir 4? Dá pra abrir 4 Bora 111 dólares cada caixinha Rapaziada É a boa essa daqui Alpe Grafite bom Hum, daqui só veio Alpe Grafite de bom 164 dólares Deu 318 Vamos tentar fazer um aprimoramento com isso aqui 65 Pra virar 650 Bora Tá, beleza Não veio Vamos vender as nossas skins Que a gente ganhou E tentar recuperar essa grana Porque isso aqui eu quero recuperar, rapaziada 318 dólares Vão abrir uma mausolel Mas dá bom, mano Confia Nossa Quase de ver uma Skellington Deu 600 dólares Deu 106 Vamos pegar essa faquinha aqui De 106 Vamos tentar jogar ela pra um 10x Cara, se a gente conseguir fazer isso aqui Será? Não veio E aí, rapaziada Tamo num hipzinho Tamo num hip, meu garoto De mil dólares, rapaziada É Pendi aqui, não paga Não sei se a gente tenta recuperar Se eu paro Eu tenho duas M9 Gama Doppler, né? Vou tentar usar uma pra gente recuperar Então vou pegar esses 41 dólares que eu tenho aqui E vou tentar jogar pra um 10x Beleza, mano Agora eu vou dar win, véi Tô nem aí Bora 800 dólares Cara, se a gente tentar aqui 1.5x A gente já fica bem, mano 1.5x Uma 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 opzinha fade Mano Foi Tá lá, meu garoto Recuperamos tudo, molecote 1.270 dólares Tá no inventário, rapaziada Caraca, que loucura, molecote Mano, que loucura que a gente fez hoje, velho É, cara Assim, sendo bem sincero pra vocês, rapaziada Era pra mim ter parado Quando a gente fez os 500 dólares nessa Light Rose aqui Era pra mim ter aberto outra caixa Eu continuei insistindo nessa caixa E ela acabou Que não me pagou Foi o que Meio que me ferrou, tá ligado Mas Deu bom nessa caixinha Gostei da caixinha Tinha um tempinho já que eu não abria ela Até que ela deu um profit Era pra mim ter parado Eu até pensei em parar Mas eu quis continuar Pra ver se, sei lá Vai que Vem alguma coisa mais interessante pra gente, né Mas beleza Deu bom Deu bom pra caramba Gastamos aí 1.000 dólares Fizemos 1.270 Mais de 200 dólares De 250 dólares De lucro, mais ou menos Mais de 1.000 reais de profit Mais de 1.000 reais de lucro Pra mim tá tranquilo demais, rapaziada Mano, deixa sua opinião aqui nos comentários Rapaziada Que a gente quase perdeu tudo Mano Se esse aprimoramento aqui da Butterfly não vem Eu ia parar, tá Eu não ia continuar Ó Mano Por muito pouco ele não vem Se esse aprimoramento aqui dá ruim Eu não ia continuar Eu não ia continuar E a gente ia Teoricamente perder aí, mano Muita grana Não Não A gente não tá no profit ainda Porque eu gastei 1.000 dólares de saldo E eu também gastei Os 870 da M9 A gente gastou mais 1.800 dólares Eu só fiz 1.200 É isso aí A gente precisa de mais um aprimoramento É isso, ó Olha como é que eu já ia Finalizar o vídeo Pensando que tô no profit Tá ligado, gente? Nem tá no profit Vamos tentar fazer virar maconambit Nossa Mas se não vim aqui Ferrou, mano Foi É Se não vim aqui Ferrou, velho É Foi Ah, não Que isso Caraca, mulhercote Que isso, irmão Que isso Mano, vamos lá Ah, agora a gente tem que fazer umas contas Uh Mano, 2.640 Mano, a gente tinha gastado 1.000 e... 1.000 dólares, né? Mais 873 Mais... Sei lá, mano Nem sei quanto que a gente tá, rapaziada 873 Mais... 831 Mano, a gente gastou aí uns 2.700 dólares, rapaziada Só que tamo terminando aí com 2.640 Mano Sei lá, mano Se a gente tá no lucro A gente tá no lucro por muita pouca grana E se a gente tá no hippie A gente tá no hippie por muita pouca grana Pra mim tá tranquilo demais A gente quase perdeu muita grana hoje Mas tá tranquilo, velho, corte Insane.gg O melhor site de crash e upgrade de skins de CSGO Muitos e muitos métodos pra ganhar dinheiro no site Deposite no Insane.gg com o código NINJA30 E ganhe 30% de bônus E participe de sorteios mensais de 1.000 reais em skins Link na descrição Mano, vamos sacramentar esse profite? Papo reto? Vamos fazer a boa? É a boa! É a boa! É o nome dele é NINJA, meu garotinho Agora, filho, é 100% do profite, meu garoto Mano, poderia ter jogado pra skin mais caro do CSGO Com o contraste que eu teria ganho Mas nós não é evidente Vamos aproveitar... Caraca! Vamos aproveitar esse profite, meu garoto Raul N44 Raul 4.392 dólares, filho Ui, padrinho Chama! Chama! Eu ia finalizar o vídeo Mas eu quero terminar o vídeo no profite, meu filho É isso, rapaziadinha O vídeozinho vai ficando por aqui Tamo ali junto Valeu Fui! Fui!